Então quer dizer que você quer uma taxa de assertividade acima de 75% no mercado de ambas marcas? Sim, você está no lugar certo. Eu sou o Rodrigo Severini, RS Chipster, e vou te mostrar como que eu faço para ser lucrativo no mercado de ambas marcas de uma maneira bem simples e sem complicação. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente bater o seguinte cenário. Primeiro, desmistificar aquilo que passam que a metodologia é algo complexo, o criar um método é muito complexo, não é. Desde que você faça o simples, o arroz com feijão, que é o que eu vou te mostrar aqui nessa nossa aula, tá ok? Muitos negócios, inclusive o seu aqui nas apostas, que você tem que tratar isso aqui como um negócio que vai te render renda, Então, você precisa parar de tomar decisões erradas, porque isso te leva ao prejuízo, te leva à quebra de banca, mas também tomar muitas decisões também te levam a isso, à derrota, ao prejuízo. Então, tomar decisões erradas e tomar muitas decisões te levam para o mesmo lugar. Então, nós temos que acabar com essa complexidade, tá bom? Vamos ser práticos. Eu vou te entregar aquilo que fez criar o Projeto 10x para mim, que foi o cerne da questão, que foi o mercado de ambas marcas, tá ok? Então, vamos lá. É simples, você pode utilizar, inclusive, esse know-how que eu vou te passar aqui, esses segredos, essa que eu utilizo, que eu utilizei, inclusive, para criar o método do Projeto 10x. Você pode utilizar para fazer a sua própria metodologia, tá ok? De maneira bem simples. Mas antes, vou partir do princípio aqui, que estou falando, às vezes, com alguém que não saiba o que é o mercado de ambas marcas. Nós temos dois mercados de ambas marcas, que é ambas as equipes marcam sim e ambas as equipes marcam não. Então, eu trabalho com o BTTS, o Both Team to Score. Ambas as equipes marcam sim. Então, as duas equipes precisam marcar na partida. Então, eu trabalho dessa maneira. E vou te mostrar, de uma maneira bem simples, como você consegue atingir essa taxa de assertividade. E, futuramente, nós vamos bater como que você transforma essa taxa de assertividade em constância na lucratividade. Porque você consegue, sim, ter uma taxa de assertividade. Porém, você tem que sempre triangular com as outras métricas, que são a sua odd média e o seu ROI, o seu Return on Investment. Isso tudo nós vamos ver com muita calma. Não quero criar complexidade, muito pelo contrário. Eu vou te colocar aqui o passo a passo. São três segredinhos bem simples. Três rates bem simples, para que você possa utilizar de maneira prática. E você vai ver que não tem mistério nenhum. O que eu estou falando aqui vai ficar tudo muito claro ao final aqui do nosso vídeo. Vou te chamar, então, aqui para compartilhar a minha tela com você. E você ver que é algo bem simples. Vamos lá. Vamos lá, de maneira bem simples. Vou te mostrar aqui na minha tela. Você vai entrar aqui no FootStats. Esse site aqui, FootStats. Vou deixar aqui o link na descrição. FootStats e no SoccerStats. Aqui no FootStats, você vai aqui e aqui, BTTS Stats. Ou seja, ambas as equipes marcam. As estatísticas de ambas as equipes marcam. Você vai entrar aqui. Vai descer a tela. E aqui você encontra as partidas. Com a data. Amanhã, hoje, em dois dias. A odd aproximada que deve estar na casa de apostas. Ok? E nós temos as partidas. O que eu gosto de fazer, que deu certo para mim e que me proporciona uma assertividade superior a 75%. É filtrar, primeiro, as partidas aqui, que tem uma porcentagem superior a 75%. Tá? Então, esses verdes escuros aqui, eu já seleciono. Já separo. Tá? Dentro desses aqui, eu gosto de pegar o Average Goals. Que é essa média de gols por partida aqui. Superior a 3.5. Então, eu já elimino essa daqui. E as outras estão dentro. Tá bom? Então, eu tenho seis partidas selecionadas. E dessas seis partidas, eu tenho uma probabilidade acima de 85%. Tá ok? Inclusive, esse daqui está com um Average Goal de 6. Então, olho nesse jogo aqui. E eu vou pegar aqui como exemplo, esse Oxford, Estevenade. Tá? Vou aqui. Esse é o primeiro hack. Tá? Então, eu pego a porcentagem de ambas marcam. O Average Goals. Depois, eu venho confirmar aqui no Over 2.5. Porque quanto maior a probabilidade também de gols, maior a minha probabilidade de assertividade. Tá? Então, eu rolo a página para baixo. E eu vejo se esses jogos que estão lá, também estão aqui. Tá? Como alta probabilidade de gols. Percebe que esse Oxford, United e Estevenade também está como alta probabilidade de Over 2.5 gols. O jogo é amanhã, com uma odd de 1.72 para sair um Over 2.5. Então, eu tenho 100% de probabilidade aqui pelo site de Over 2.5 gols. Com Average Goal de 6. E mais, ambas as equipes marcam também com uma taxa superior a 75%. Então, essa partida é uma partida que eu seleciono. Tá? Eu abro ela aqui para ver maiores informações. Tá? Eu só não faço a entrada nessa partida porque é uma partida de Copa. Você pode ver aqui. É uma Copa. Se fosse um jogo de campeonato normal, né? Eu faria a entrada tranquilamente. Aí eu viria na bet. Eu abro a bet e vejo a odd. Tá? A odd que está esse jogo. Vou pesquisar aqui. Vou pesquisar aqui. Esteve Nez. Essa partida aqui Eu venho aqui em gols E vejo como que está o ambas marcam Está marcando uma odd de 2 Por quê? Porque apesar de todo esse cenário É uma partida de Copa Se fosse um jogo de campeonato Que tivessem com essas mesmas informações E tivesse me dando uma odd de 2 Eu não teria dúvida de fazer a entrada Como é um jogo de Copa A gente abandona porque está levando em consideração Outros aspectos também de gols em campeonatos, etc Eu abandono Vamos considerar que é um jogo de campeonato Você percebeu qual é a sequência? O que eu faço também para confirmar É entrar no Soccer Stats Eu venho aqui em Matches São jogos Seleciono Amanhã Que é a data da partida E vou procurar onde está o jogo Dá até para a gente pesquisar aqui assim direto Você percebeu como é simples A seleção das partidas Baseado em estatística O que você faz na sequência É verificar as informações Dentro da própria partida De motivação das equipes Você confirma O que cada uma almeja Quanto que está sendo O average goal deles Pro e contra Isso é importante Você consegue ver A quantidade de gols Marcado por partida E sofrido por partida De cada uma das equipes E isso vai te dar Mais subsídio Para que você consiga fazer Uma definição de entrada Você percebeu que Esse jogo que nós selecionamos Por si só Ele já traz Se fosse de campeonato Novamente falando Ele traz todos os fatores Sendo batidos Como Porcentagem de ambas as equipes Marcam No campeonato Nós temos O average goals Que é a média de gols Feitos e sofridos Alta E também temos Uma alta probabilidade De over 2.5 gols Na partida E ainda por cima Além desses 3 fatores Estarem batendo Nós temos Uma odd Pagando 2 Na casa de apostas Então Esse é um cenário Totalmente positivo O que eu falo Que você deve fazer Após essa análise Bem breve Você viu Que você consegue Você perde 5 a 10 minutos Para selecionar As partidas De maneira bem sumária E se você fizer Planilhar Todas essas entradas Você vai perceber Que você tem Uma alta assertividade Pode ter certeza O que eu quero Que você faça agora É fazer um teste Todo dia Você entra No Footstats Faz essa seleção Você pode até Não fazer a aposta Mas Verifica a odd Planilha Considerando Que você está fazendo Essas entradas Planilha E depois E depois De 100 50 100 entradas Você Tira uma média Disso daí E vê A sua assertividade Inclusive Na planilha Do Projeto 10x A gente já consegue Ver até gráfico A gente consegue Ver Toda a análise Das métricas E você consegue Ter um parâmetro De assertividade E você consegue Construir Uma metodologia Em cima disso De uma maneira Bem simples Diferente do que Muitos propagam Por aí Que é segredo A forma como Eu faço É segredo Não teve segredo Nenhum Agora O que vai Diferenciar Você De um grande Player Do mercado É a metodologia Como você vai Gerir isso daí A confiança Que você vai ter De colocar uma stake Mais alta E assim por diante Mas antes Que você suba O degrau O que eu te aconselho É Planilhe Confirme E veja Se está batendo As métricas A sua entrada No ambas marcam Junto Com a odd média Geral Tá ok? Eu espero que você tenha gostado Se gostou Dá um like aqui Faz um comentário Diga se funcionou Para você Se você faz Diferente do que eu falei Tá? Para que a gente consiga Construir uma base Mais sólida E que todo mundo Aqui possa conseguir Utilizar Essas informações Dentro de uma Metodologia Lucrativa Tá bom? Um abraço Te espero Até o próximo vídeo Sniper